Música 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 Me perdi você despeio Despegue todo lugar Mentir tão bem que o uso do Do motivo pra mim não é prazo Todo o peço é meu desgosto No castro e novos muda paz Praça que não rebaça Eu levanto o brinco de amarelo Mentirá irá despegar Mesmo consciente que tudo é pecado E tudo é fechar Felicidade é renascar Música 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 Música